Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Peço de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nestas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia O meu coração Deixe saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar É que eu passe a minha vida inteira Me enganando Oh, 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 oh Deixe saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar É que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nestas fantasias Eu me agarro nestas fantasias A sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia O meu coração Oh, 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 oh Deixe saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar É que eu passe a minha vida inteira Me enganando Oh, 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 oh Deixe saudade De nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar É que eu passe a minha vida inteira Te esperando Que eu passe a minha vida inteira Te esperando Obrigadão Pasfaia, valeu, abraço